O que é que tá aqui, meu? Vai fazer live? Abri aqui, só pra abrir mesmo. Eu vou fazer um teste aqui. É bom pro Facebook. Facebook fica... Entendendo que eu tô sempre fazendo live, viu? Vem aqui se vai travar agora, mano. Tava travando a minha live. Rato bebo mesmo, rato ruim. PUS1 Algo os identificados. Marte eles. Meu Deus... Noooo! Marquei nosso destino! Destino! Checos, rapaz, meu! Meu Deus, cara, tu tá do meu lado Meu Deus, cara O seu companheiro foi pro Gulag Ele vai lutar pela chance de remobilizar Vante inimigo ativo O seu companheiro foi pro Gulag Ele vai lutar pela chance de remobilizar Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Ali o cara Soldado inimigo por perto Ai, porra Agora fodei o que agora tem aqui Armamento aliado chegando Seu companheiro entrou no Gulag Ele pode remobilizar se sobreviver Tem gás chegando Companheiro remobilizando na AO E agora O seu companheiro perdeu a luta Como é que eu faço, mano? Vai voltar pra base agora Morra aí E agora? Cego, mano O cara tá passando por mim Mano, tem um cara aqui que... Esse cara só pode ser problema Porra, porra, esse cara, véi Oh, mano. Não deu tempo, veado. O cara me vê antes. Aqui. Ah, matou. Ah, mano. Mentira, velho. Mentira, velho. Mentira. Eu vou ganhar gulag. Vou te trazer de volta. Calma aí, rapaz. Fica uma égua. Fica aqui. Corvo miserável. Mas tem uma bosta aqui me jogando, me tacando cocô. Só pode. Neném peda. Permita ser lançada. Bora, bora. Bora, bora. Olha o Rambo. Hora de lutar. Bora lá, bora lá. Se prepara pra luta. É a sua vez. Que que tem na bunda do neném? Que que tem na bunda do neném? Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se você ver, já era. Obrigado pelo segmento, meu fera. Cada hora, soldado. Acaba com eles. Ah, mano, mentira, velho. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, mano. Que delay do caralho, velho. Deixa eu ver isso aqui de novo. Não, mano. Olha isso. Mano, eu não quero que tá, velho. Os caras não jogam junto, velho. Foda isso, mano. O cara deixou outro me matar. Corre, eu te mato. Mano, esse cara é BR, pô. Esse cara é BR, velho. Eles só não estão com fone ou silenciaram nós. Mas eles são BR. Vai dar uma olhada, Matheus. O que esses caras fazem? Ô, Matheus, rapa. Não. Ah, um já morreu. Um já se fodeu ali. Mentira, velho. Mano, como é que os caras deixaram isso, velho? Mano, mano, eu tenho uma sensação. Só aparece outra rádio quando é na minha tela, velho. E na minha também. Os caras ficam burros, velho. Não aprendem a tela dos outros. Como é que pode, mano? Pô, cara, dá pra comprar os brothers, né? Ele vai comprar o parceiro dele, com certeza. Pô, que é um que ele compra, velho. Que salva essa play, mano. Pô, velho. O cara matou cês, mano. O cara é bom, velho. Ah, velho. Aí não dava, mano. O cara é inimigo, né? Aí o cara forçou, velho. Aí ele... Mano, que duelo infeliz, velho. Eu e aquele cara lá, o Rafa. Mano, tento chamar o Big. Chama o Big. Chama... Eu vou ligar pro Big. Eu vou fazer melhor, eu vou ligar pro Big. Ligue aí, ligue aí, ligue aí, ligue aí. Eu tenho moral no Big. Eu vou botar aqui no vivo a voz aqui pra tu ouvir. Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Tô nervoso, tô nervoso. Obrigado pelo like, gente. Tamo junto. Deixa eu ver o que foi que deixou o like. Tem visível, tem visível, tem visível. Deixa eu like. Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi. Ô, Big. Oi. Deixa eu te contar um segredo. O que é, meu garoto? Você tem... 10 segundos pra aceitar o meu convite pra vir pro meu squad, viu? Se não é amizade rompida. É amizade rompida. Eu vou te dar um celular pra querer, mano. Tá nos três minutos aqui. É o quê? O meu celular tá no silencioso. Eu vi sem querer a ligação, mano. Não, tu ouviu sem querer. Isso foi um sinal. Isso foi um sinal. Isso é um sinal de que você vai vir jogar com o pai. Tá apertado aqui. Ó, tá eu e o rap. O Vinicius e o... O Vagnin. Pau no cu de Morex, de Vinicius e de Vagnin. Eu tenho moral e você vai vir agora. Eu vou chamar agora. Você vai fingir... Você vai fingir que caiu. Não, pô. Você é doido. Aqui, ó. Vou chamar. Convidar para grupo. Convidei pro grupo. Se você não vier, você vai tá me desmentindo com 22 pessoas na minha live, viu? Pera aí, Rafa. Pera aí, Rafa. Ele vai vir, Rafa. Ele vai vir, Rafa. Ele vai vir, Rafa. Olha o Rafa que eu mando aí, ó. 22 pessoas. Eu não abandono ninguém, não, pô. 22 pessoas. 22 pessoas aqui na live, ó. Venha, 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 venha. Ó, eu chamei. Eu sei que mostra aí na sua tela, viu? Eu não sou burro. Aperte. Aperte esse botão. Aperte o botão. O povo do Acre... O povo do Acre quer você apertando. Ah, corno, miserável. Não vai apertar, não. Pode puxar, Rafa. Pode puxar. É boi, é boi, é boi, é boi. Cara, se ele aperta pra vim. Eu não sei não, hein. Eu não sei não, velho. O que que eu faço? Isso, nós dois é foda. Não, mas dá. Vamos esquecer. Vamos esquecer quem é cair com a gente. Deixa os caras rogar. Se quiser ir com a gente, eles é, hein. Eu acho que é assim que os caras fazem. Mano, se eu te contar aqui, eu e o Silveira. Quando o Silveira era bom. Ainda ele saia a imundiça que ele é hoje, mano. Eu e o Silveira, mano. A gente era careca de cada um. Um tal um loadout. Eu vou até fazer... Mano, eu vou fazer isso agora, velho. Eu vou fazer essa loucura, velho. Vou fazer essa loucura, mano. Faz tempo que eu não faço aqui, ó. Fuzil de precisão. Beleza. Armamento. Carregador. 20 projétil. Vou voltar. Faz tempo que eu não faço uma loucura nessa, mano. Eu vou fazer. Eu e ele, mano. Cada um pegava um snipe. Uma subzinha. E nós botava não preencher. Pra nós ir só nós dois. A gente sempre ia até o final da partida, mano. Camper no último nível. Ultra hardcore. Calma, pode jogar. Pode, mano. Entra aí, entra aí. Vai ter sorte. E aí, Juscelio? Como é que você tá, meu príncipe? Vamos ter sorte. Vamos sim. Vamos conseguir. Tem um link aí que eu vou te adicionar. Ó, tem um fera aí pra jogar. Tem um fera aí que apareceu pra jogar aí na live do Rafa. Lembrando que o Rafa tem mais de 100 pessoas na live dele nesse momento, viu, gente? Eu só tenho 4 pessoas. Contando com minha mãe, minha filha, eu e Juscelio. Obrigado, Juscelio. Isso é muito importante aqui pra nós. E sim, provavelmente, eu já bebi mais do que essas que estão aqui presentes. Então, pai, não tá muito legal não, viu? Tomei só nessas danadas hoje. Me adiciona aqui mais fácil. Meu nome tá aí na tela, ó. Físico bonito, véi. Assim, meu. E a carta. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra me chamar aqui. Tem um Pro Play aqui, mano, que é amigo meu, JB Play. Só que ele tá jogando 2. Aqui, ó. Do lado do meu level. 431. Eu vou botar aí como é que tá aqui. Pera aí. 60, 25. O que é que tem na bunda do neném? Tem um tal de Rafael 7K aqui, meu irmão. Que o homem é fresco. O que é que tem na bunda do neném? Mano, feriadão, velho. A galera tá em peso aqui, mano. 194 amigos no Azone. Eu só tenho 17 online. 16. Eu tenho 59. Você não é popular. Eu apago, porém. Quando eu chamo, a pessoa não vem, eu apago. Ixi. Maria, meu Deus. Você é menino? Como é que é o teu relacionamento? Feito uma égua. Não, pô. Pra que vai ficar na lista do diabo e se não vai jogar? Eu deixo. Vai que um dia jogue. Bagulho é louco. Que processo é leque, pô. Bagulho tem que ser da hora, tá ligado? Eu não ouvi nada aqui na hora. Eu sou no C aqui, meu irmão. E meus ouvidos meio que tampou. Não sei se tu já passou por isso. Tu tá em live aí? Tá em live, Rafa? Abri de novo a live? Abri isso. Eu tô esperando a gente. Tá. O que é que tem na bunda do neném? O que é que tem na bunda do Rafa? Será? Se tem alguma coisa na bunda do Rafa. E aí, Rani. Só pensei em jogar outro jogo. Tu nem me adicionou, Kawan. Manda do jeito que tá o nome, pô. Do jeito que eu te mandei meu nome aí, ó. Rafael, você vai ficar certinho, pô. O que é que tem na... Manda nada que não aparece pra mim, não. Desse jeito aí que tu falou. Ok? O que é isso, meu irmão? Nada. Desse. Ó. Foi. O que é que tem na bunda do Rafinha? Será? Homem. Deve. Homem. Oi, bebê. Chama todo mundo que tá online aí. Eu já chamei. Bora. Vai jogar, não? Voz mesmo, Gessélio. Já já, mano. Só tô me esperando o Broder entrar aqui, velho. só que o Rafa não sabe instruir o brote mano tem que fazer isso aqui ó Rafa aí tem a lá contact vision, battery net, playstation só que o jeito que ele tá mandando ele tá mandando só um nome, tá ligado? ele não tá mandando a hashtag não tem que ver se é active vision, se é battery net ou se é playstation, xbox live muda obrigado pelo like, viu Gustavo peraí Gisele, eu vou puxar um aqui mano, que o líder é o Rafa ele tá esperando o seguidor dele o que que tem na bunda do Rafael o que que tem na bunda do Rafael o meu é Beto Net, tá? não é esse daqui, ó vou te mostrar, ó Beto segundo nossa senhora ô Rafa tu gosta de ouvir que tipo de música, Rafa? ah mano, todo tipo não é escuro não Rafa, bora cantar uma musiquinha, bora pra virar que eu tô bêbado nossa braba ô não, puxa só ali um aí, vai, vai cheia de mania puta que pariu, vai te foder, meu irmão tô bêbado, não corno, filho do égua porra eu tô jogando PS... ô, bora Gisele porra Gisele já fecha um aí do Rafa que ele tá trazendo e tu vem pra cá, véi também, ó Honey Game tudo maiúsculo hashtag eu vou digitar aqui no chat, mano porque eu acho que o Rafa não sabe digitar no chat dele mas eu já digitei cabeça de pica, eu botei setinho pro cara eu já digitei cabeça de pica, eu botei setinho, botou nada porra sete nove quatro três zero bate tá aí meu amigo, véi, ó chama aí, Gisele manda solicitação, meu amigo manda solicitação que nós joga junto agora ele liga pro Rafa não, viu, gente o Rafa, ele é... ele... ele é feliz porque eu sou feliz, bicho eu vou deixar sua imaginação fluir, viu, Rafa? eu sou partida, hein o menino vai entrar aí, Honey o primeiro vai mandar aqui mas ele vai ficar... wait, você quer dizer algo mais? a Close Pie é Rafa, tipo, 40 dólares I see you on the beach Ele vai entrar Aqui pra Quando nós ficamos jogando Ah, que tal E aí, calma Vai entrar Calma, meu filho Que que você decide Temos que ir Temos que ir Pura as cabecitas Nossa senhora, velho Acertei um monte de tiro E não matei ninguém, velho Fala pra mim Me diz a verdade Bora pular aqui, velho Bora pular num lugar especial Pra pessoas especiais Mano, marca qualquer canto Sem ser aquele dali que eu tô olhando Pelo amor deus Esse cara é estonto Isso pode ser útil Não dá pra chegar ali, viado Melhor cair aqui, ó Esse cara é doido Ele quer fazer reconzinho, velho Demora pra caralho, viado Enemigo Mata-se todo mundo Vai Proibidão Fosquil avistado Isso é o que você ganha, velho Oh, vamos ter que ir aqui Tem gente aqui Tem gente que ir lá Tem gente que ir lá Tem gente que ir lá Oh, tem gente que ir lá Tem gente que ir lá Tá atingida Tinha de atingida Ok, eu sei Tem gente que ir lá Ok, eu gosto desse lugar Olha lá, gente Tá parou Comal Over there Armamento indo pra sua direção One load up Only one Obrigado por mim Tô tentando entrar na live Estão perfeito Terreno Depressa Loadout, loadout Tô vendo um pacote de ajuda He's on top 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 Ah, mano Eu tô em baixo Não tem como te adicionar não O seu companheiro Entrou no garagem Ele pode remobilizar Se sobreviver Aí tu bota no battle, mano Tá adicionando rapidinho Sacro, eu segui o fitrião Obrigado, meu nobre Minha nobre Obrigado, Sacro Por ter curtido a live Manda aí, ó Coloro Por que que esses caras não pegam a bala não, véi? Vai ver que você quer alguém aí em cima Ai, tu vai lá no adicionar e bota 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 O seu companheiro falhou Tá, se esse cara tiver de 그렇지, véi Porra, xd F*** From where? From back there with some rubber car Check it, Andrew We have enough money to buy them Oh, I hear shots in front of me Um Oh, I see him Where? 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 Right there, right there This guy, man This guy This guy, man Thank you, Sakura Thank you I killed him 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 Oh, there's people over there They're landing on us Oh, he's going over there, bro I killed him Oh, he's going over there He's going over there Oh, he's going over there Oh, my God Oh, my God He's going over there Careful guys He's going over there I'm hopping There's one right here Sorry He's going over there 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 There's no way I can't see my head, dude How? I killed him He's going over there He's going over there He's going over there I'll have to hit him He's going over there I'm breaking up He's going over there I'll have to hit him He's going over there Oh, my God I'll have to get out of here Oh, I've got 4k, man carai velho, mano só tem outra hard aqui velho que merda aí que eu morri, mano eu morri por um cara muito merda velho tem um cara aí mano contigo que me matou eles ainda estão lá ou não? eu não sei mano, esses caras estão vivos a nossa policia aqui, sim, sim eles estão vamos pegar aqui o Rafa, mano, ver o que que vai dar aqui vem onde eu morri, Rafa, cuidado ó, o cara pegou o carro não, atira não, deixa ele ir, deixa ele ir deixa o volante comigo é só um namoro por cima, vai pra cima, vai pra cima, esse cara sabe que eu tá ali ainda, mano ó, ele tá sendo ninja, ele vai pegar o balão, ó nossa, pegou, derrubou nossa, viado botei esse mané, botei a ele deu dinheiro, deu dinheiro já pra ele me comprar, ó tem, tem meu Deus você conseguiu a arma ou não? não, não mentira, o que é que foi isso? mano, o cara te sentou no ar, foi isso? mano, mano patrulha hostil, pode desconsiderar marcando a localização do ar deu sorte, o cara deu sorte, velho agora o brother deu sorte, mano eu não tenho essa sorte, velho, de conseguir entrar no caminhão antes de morrer oh, wait for me o que é? ahhh, fã ahhh, fã ahhh, fã ahhh, fã ahhh, fã fã, a carretas fã ahhh, fã ahhh, fã ahhh, fã ahhh, fã fã o 45 o o o o Tá ali, o posto de socorro. Vamos morrer. Os dois, mano. Véi, que maneira ridícula, mano. Ele foi só, tipo, ah, foi dois deles, cara. O que é que tá? Não, ele vai morrer agora. O menino aí que tá na tua live, ele vai entrar ou não? Jocely Souza, eu não sei, mano. Falou que tá jogando pelo PS4. E o que que tem? Qual é isso? Pode ele entrar, ou... Como é que é o nome dele? O Jocely, o Jocely, o ainda tá na live, fala aí, mano. Depois você joga junto com nós. Mentira, velho. Bora ver esse cara jogando só. Mano, pergunta no que que ele joga. Se é computador, tu vai saber. Se é PC, tu vai... Manda certinho, o nome, a hashtag e os nomes. Tem 5 segundos. Manda boost. Ou você pode pegar um desses. Ah, ele está no parão. Aí, vai pegar o... Vai pegar o cheque rápido. Mano, tô vendo esse cara... A Sakura tá embrasada. Eu curto na live sem parar. Mano, esse cara não é ruim, não, Rafa. Só não é bom. Não, ele não é ruim, não, mano. Acho que ele... Ele é jogador de quê, velho? Dá pra saber no que que ele joga? Dá não, né? Mas... Tu já quer saber demais. Não, porque mostra, né, velho? Eu só acho estranho a movimentação dele, mas a mira dele é boa. Tu acha a mira dele boa? Achei. Mas tá com você, mano. Aqui tá meio frio. Eu não vou deixar frio, não, tá ligado? Meu irmão, tu tá botando a culpa no frio. É isso mesmo que eu tô ouvindo. É, eu fico... Eu fico tudo... E aí, Pivete, como é que tá a Dartean? Obrigado pelo like. Boa noite, viu, maninho? Provavelmente ele vai comprar o brother dele de novo, que morreu do amor. Como no PC4, mas me manda o nome. Ah, não, pera, foi isso? Foi isso mesmo. Fica com algo. Tentando entender como é que bugou o loadout dele ali, mas beleza. Ah, vai, rápido, a turn. Mandou aonde? Over here. Oh, no. F*** it. Eu vou just get away. Aonde que todo mundo? Ah, I think purple or blue have more money. Oh, man. Não chegou nada, não. Tem nada, mas é de novo. We have time store. You got a minute. O loadout. Tem um cara aí. Na frente dele. Mano, por que que ele não mata esse cara, velho? Tem só um cara, mano, contra ele. Por que ele não vai completar a porra da missão? Mano, tem só um cara, contra ele, velho, ali. Agora tá chegando o outro. Ele vai comprar o amigo primeiro. Tem apenas um que vai ser ghostado. Ah, não se importa. Até que você escreveu um monte. Ela tá chegando aí na live, viu? Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Me presentear de novo. Mano, esse cara é muito bom e eu não entendo o que ele faz. Eu não sei, velho. Vi, mano. Vi sim. Ah, pronto. Pronto. É, e deu a lógica. Velho, eu não sei como é que esse cara conseguiu matar quatro, mano. Com a movimentação tão ruim, velho. Vi sim, viu, pivete. Johnny Neto. Obrigado por seguir, viu, Johnny? Tamo junto, viu, uma fera. De Playstation é o quê? Aqui, Playstation. Manda, fala pra mim. Não grita aí. Nada. Mano, eu tô me... Nada. Comigo. FPS. Fala em ver a solicitação de amizade, tá vendo? Bora, vai jogar não? Ah, tô jogando, porque eu morri. Manda o teu aí, Juscelio. Manda o teu aí, mano. O meu tá aqui, ó. Comprei o tal squad. Ó. Opa. Fui lá pra cima agora, velho. Mandei pra navegar junto, meu fera. É com C. Como assim é com C? Meu irmão, tu tá escrevendo errado, seu analfabeto do caralho. Eu tô escrevendo o que ele mandou, mano. Eu tô apelando a tua live sair aqui da minha. Olha lá pra tu ver. Deixa eu... Deixa eu migrar aqui. Deixa eu abrir aqui a segunda tela aqui da minha aqui, só pra mim acompanhar a minha. Tenta adicionar ele. Deixa eu ver. Manda aqui o link aqui pra mim. Manda o link pra mim. Manda o link pra mim aqui. Manda o viapa no PV. Manda o link no PV, filho. Por onde tu joga, Antônio? Não abaixar justamente pra jogarem o 2. Vou mandar aqui pra ele mandar pra mim, velho. Que não é possível. Eu mandei já, pô, meu pra ele três vezes. Aqui, ó. 64. 79. 3x0. Ah, nada com Mico. Tá, eu vou tentar te adicionar de novo. Liga o FPS. Tá. Falha no envio de solicitação. Que nem eu tô falando. Tá tendo bastante no lobby desse jogo. 120 pessoas. Ô, Antônio. 120 pessoas. Obrigado por ter me seguido. Tá, Antônio? Obrigado de coração, meu nobre. Olha lá, velho. Eu vou tentar... Eu vou tentar junto. Liga o FPS. Não vai. Tá com N, mano. Eu mandei aí. Nada com Mico. FPS. Também não vai. Ô, Rafa, repete pra mim o que ele tá falando aí, mano. Pode ser bug no teu jogo. Ele joga onde? Ele joga no PlayStation, certo? De nada, meu nobre. Vai. Vai lá, dá uma olhada e volta a jogar essa lenda. Que esse jogo é maravilhoso. Fala pra mim. Fala pra mim o que ele tá dizendo aí. Vai, fala pra mim o ID dele. Ele não tá falando. Ele só manda nada comigo. Tipo assim, é como se eu te mandasse o Rafael Cetical. Ele não mandasse o número nem a hashtag, tá ligado? Filha da puta. É nada comigo o nome do coisa que ele tá mandando, Zé Ruelo. Eu mandei aqui pra ele agora. Deu aqui, enviado pra ele. Eu aceito o do Honey aí. Aceito o do Honey aí, ô. É nada comigo mesmo, véio. O nome do Nick dele é nada comigo. Ele não tá falando pra Tic, né? Nada com ele. É o coisa dele. Sim, eu botei mil vezes, mano. Tá na live aqui. Minha nossa. Aí tu tem que mudar ali a configuração, seu cabeça de ovo. Mas eu mudei, eu coloquei pra Playstation. Eu mudei. Tu primeiro coloca pra Playstation. Aí depois tu coloca o Nick. Porque se tu colocar primeiro o Nick e muda lá, ele apaga. Eu fiz isso. Tu não fez. Bora ver aqui o nada comigo. Ele mandou o convite pra ti, ó. Olha, eu... Não, não chegou nada dele aqui, não. Eu quero que ele aceite lá meu. O meu foi. Então, o Kawan, ele já mandou o convite pra ti. É só tu aceitar e a gente jogar. Ele tentou e não pegou. Tô falando, pô. Até o povo tá falando aqui na live. Tá bugado, eu acho, então. Activize e tá tentando fazer com o Kawan não jogue mais. Mas que solidão. Ele falou que não chegou. Ah, eu mandei aqui. Mas eu mandei, viu, Kawan? Pareceu enviado até, mano. Pede pra ele sair do jogo e entrar de novo, ou... Tá, beleza. Ô, rapaz, pede pra ele sair e entrar de novo, mano. Pode ser um bug dele. Ele já tá fazendo isso. Tu viu aquela snipada, velho? Que coisa linda, o Rafa. Mas que solidão. Ninguém aqui ao lado. Nossa, calma, ó. Quando, quando manda convite, não dá pra mandar convite de novo, não. Tem que aceitar. Ó, eu vou compartilhar meu mouse aqui contigo pra tu entender. Tu vai vir aqui, ó. Ó, vou te explicar. Tá vendo o ponteiro do mouse aqui, ó? Ó, cadê? É, agora que o meu não tá... Pra achar no meu mouse. Ó o Big, ó o Piki, ó o Piki. Acho que o Big quer vir. Deixa eu ir lá nele, peraí, eu já volto. Fala, Big. Fala, Big. Já, agora você tá sozinho, é? Eu não penso que eu me esqueci do que você fez, não, viu, Big? Tava ao vivo, Big. Ai, é nada. O Big, tu magoou o Rafa. O Rafa é o Full HD. Entrou aí, ó. Ó o Rafa, é o Rafa. Fica muito alto, Big. Mete o pé bem. Tô falando, magoou. Eu sabia que tinha mancado. Não. Começa, começa, começa. Vai pro Xabix. Vai pro Xabix. Vária. Ó o Big, aí. Diga, amigos. Eu ia pedir pra cantar uma musiquinha, mas tu já tava? Então. Acertei. Acertou, miserável. O sono tá batendo, hein, velho. Não sei se é o sono, se é a cerveja. Já bateu. Boa noite, tem uma boa live. Obrigado, saco. Boa noite. Obriguei. Olha aí. Calma, tu não mandou. Calma. Fala aí, Rony. Eu... Eu resetei meu celular, viu, Big? Se eu não tivesse o contato, cara, você mande um oi pra mim no meu WhatsApp. Mas eu tenho, que eu te liguei. Tá bom. Eu tenho teu contato, Bic. Que foda. Eu tenho teu contato, Bic. Teu contato, Bic, tá salvo no... Tá salvo no Google. Ó, o teu contato tá salvo no Google. Pra você ter rejeitado uma chamada de jogar comigo, viu? Rapaz, nunca me chame quando eu estou fechado. Big, a gente te abre, Bic. Nunca? Abre. Te abre, Bic. E Deus tá vendo, viu, Big? Você jogando comigo e não abrindo na minha live e você indo ver live de ProPlay, viu? De ProPlay? É, Bic. Ó, calma, ó. Eu vou te ensinar aqui, ó. Tá vendo meu nome aqui? Rafael K7K60 e tal. Vai vir aqui, ó. Nesse negócio. Vai vir adicionar amigo. Vai botar... Battle.net. Botou Battle.net. Aí tu vai botar Rafael. A7K. Jogo da velha. E o número? 60. 3 e 4. Já convite. Ó lá, ó. Sua estação de amizade enviada. Boa! Mano, como é que uma hora dessa, véi? Acha a partida não azul nenhum, mano. Battle Royale. Já azul nenhum, filho. Já azul nenhum, né? Pikachu é brasileiro, hein, mano? Com certeza. Cara, é BR. Tá achando BR. Agora mudou, né? Mas Pikachu é Facundo BMC. Obrigado pelo like. Tamo junto. Quem deixou o like? Deixa eu ver quem deixou o like. Ô, rapaz. O Lulu. Lulu, tu não vai trabalhar amanhã não, seu miserável? Eu não trabalho, né? Não sei você. Eita latência do caralho. Fala comigo, menino. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Fala comigo. Bora lá. Agora o Big me deixou com essa música na cabeça. Toma. Ah, era o Rafa. Foi meu, Rafa. A preparação acabou. Hora de ir pro World. Tá lá, hein? Carolina, na-na-na-na, Carolina. Não, 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 não. Olha o cara em frente. Esse ele morre. O cara já marcou. Vai. Vai cair, por quê? Deixa pra lá. Porque aqui é a safe que vai todo mundo morrer. Não cai em cima lá, hein? Tá zoando. Tá zoando. A gente decupando o palé do governo. Fecha os inimigos antes que nos traga em vocês. Oi, peguei cartão do Banque. O Banque da Laga tá ou é o L? Arca pro Banque. Bora pro Banque logo, mano? Vamos embora. Marca o Banque aí pra mim, que eu não tô vendo o Banque no meu mapa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem que marquei nosso destino. Ah, tá ali o Banque. Então, pera, pera. É porque bugou. Meu jogo bugou. Ixi, eu vou morrer. Ah, minha conexão se foi, viu, gente? Só pra dizer, tá? Eu fui desconectado. Voltei. Meus fãs, eu voltei agora. Voltei, mano. Voltei trazendo um caminhão. Tentar pegar 10... Trolli de reconhecimento inimigo. Bora, então. Bora lá, bora lá, bora lá, gente. Soldado inimigo por perto. Marquei nosso destino. Rápido, rápido, rápido. Tá aqui, tá aqui. Mentira, velho. Ah, mano. Morri com carta, hein? Você pegou aquela imundiça, não, né, velho? Acho que o Rafa já morreu, hein? É a hora que eu cair, mano. Eu tava agarrando o cantinho do boi, velho. Lá tá F-11 lá. Mira de canvoto. Eu tô preocupado e o Rafa nunca ter ganhado do bar. Tome, 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 tome. Aqui é assim, é vago. O encontro é aqui. A gente tá no circo. E com o companheiro. Lotear pra salvar o nosso coleguinha Rafa, viu, gente? Tem template, ajuda o coleguinha que não tem. Não tem aqui. Tá no verguinho. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Agora eu aceitei. Tem que ler o cara, ó. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Cuidado. Soldado inimigo morto. Eu aceitei, aceitei. Bomba nuclear a caminho. Uma bomba Nébula 5 foi descoberta. Ah, mano, mentira, velho. Mentira, mano. Vamos ver, como é que foi isso, velho? Sai daí. Sai daí. Sai daí. Ip, ip. Tô dando o loot-a aí. Tô quer ficar andando de pássaro? Obrigado.